Música Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Prepare-se, prepare-se. Mensagem de Saint Germain. Eu sou Saint Germain, e peço que mantenha a luz dentro de você, seja a luz dentro de você, e sinta o amor que está chegando a você. O amor do Criador, a fonte, que está dentro de nós, cada um de nós. Sinta esse imenso amor, da consciência superior, vindo sobre você, e dentro de você, agora. Saiba que você vai receber este amor, e vai distribuí-lo dentro de você, e depois expressá-lo do lado de fora, para todos aqueles que estão preparados para recebê-lo. Este grande despertar, no qual todos vocês têm trabalhado e se preparado, não apenas nesta vida, mas em muitas vidas passadas, para estes momentos agora. Este grande despertar, que está sobre nós, acontecerá a muitos. Quando as pessoas perceberem o que está acontecendo aqui, elas não serão capazes de evitar acordar, incluindo aqueles que ainda estão dormindo, pensando que nada está acontecendo, e isso vai acontecer, não importa o que eles pensem. Aqueles das forças das trevas, não podem parar essas energias, nem podem parar o destino, não é possível. As forças das trevas, já foram controladas pelas forças da luz, o que acontece, é que eles ainda não perceberam, mas eles têm a premonição, de que chegaram ao fim. Então eles continuam tentando fazer o que for preciso agora, para impedir sua ascensão, seu despertar, e a revelação de verdades, em todos os lugares, mas, no fundo, eles sabem que é uma luta perdida. Sim, muitos deles lutarão até o fim, e alguns deles, já passaram para o lado da luz, outros se renderam, e se deixaram remover. O que se vê neste momento, são pensamentos de perplexidade, com as imagens que circulam por toda parte, nos meios de comunicação televisivos, e aqueles que acreditam que continuam a mandar, mas já não são. As forças da aliança, que não são apenas compostas por pessoas deste planeta, mas também, compostas por galácticos, trabalhando diligentemente, lado a lado, para realizar essas mudanças imensas, que estão para ocorrer. Aquelas mudanças enormes, em que os do estado profundo, a Kabbalah, os Illuminati, estão fazendo o que podem para parar, porque em alguns casos, eles pensam que venceram. Eles acreditam que ganharam, e esta não é uma batalha política. Isso é luz contra as trevas, isso é o bem contra o mal. Todos vocês estão no processo agora, de manifestar tudo isso, juntos. Vocês, que estão com os pés na superfície, a aliança, e os líderes dos demais países, que se voltaram para a luz, e muitos deles, alguns ainda não o fizeram, e provavelmente, não o farão. Muitas oportunidades foram dadas, para que se voltem para a luz, e muitos rejeitam, mas a justiça divina vai cuidar deles, de maneiras diferentes. Algumas prisões serão vistas, e outras não, porque foi determinado, por muitos dos conselheiros, que apenas algumas coisas, de tudo o que aconteceu neste planeta, serão reveladas ao mundo neste momento. Quando digo neste ponto, quero dizer que, em algum momento, tudo será revelado, para aqueles que estão prontos para ver, e ouvir. Como se costuma dizer, só para quem tem olhos para ver, e ouvidos para ouvir, e muitos mais estão tendo olhos para ver, e ouvidos para ouvir, porque serão capazes de compreender a verdade, e também aceitá-la. Certa vez, os conselheiros disseram, a população da Terra, não está preparada para a verdade, porque não pode lidar com ela, mas isso mudou, por causa do grande plano que está se desenvolvendo. É por isso que muitos dizem, confie no plano, pois quem está envolvido no plano, sabe que ele será cumprido. A tempestade, está sobre vocês, meus amigos. Ela está aqui agora, e se tornará severa, em certos pontos, mas apenas para aqueles, que não estão prontos para ver, ou entender, o que a tempestade significa. Porque a tempestade para vocês, é uma abertura dos olhos, um despertar, para descobrir quem vocês são, e também, a tempestade está acontecendo, dentro de cada um de vocês. Mas essa tempestade acontecendo dentro de você, é fácil de lidar, mas, para aqueles que ainda estão dormindo, terão grande dificuldade em entender o que está acontecendo, e o porquê. É quando todos vocês entram em ação, porque estão se preparando para esses momentos. Quando partem da luz, eles avançam, e mostram a eles a luz, e as altas frequências vibracionais, em que eles também podem estar. Lembre-se sempre, de que em altas frequências vibracionais, a luz sempre reside. Você está no ponto, onde as verdades virão, de diferentes direções, de diferentes fontes, e de diferentes maneiras. A verdade os libertará. Está destinado, foi profetizado, este é o momento, a verdade chegou. Prepare-se agora, prepare-se para as mudanças que virão. Tenha pela frente comida, água, e tudo o que for necessário, para este tempo um tanto tumultuado, e como já dissemos, apertem os cintos, porque o percurso pode ser pedregoso. Prepare-se, para atravessar aquela rua de pedra, e ajudar outros a atravessar, porque esses são os momentos. Eu sou Saint Germain e os deixo agora em paz, amor e unidade, e para que todos saibam, que a tempestade está sobre vocês. Nota, mas lembre-se, depois da tempestade, o sol volta a nascer. E o som da justiça nascerá neste reino, pois é um decreto do alto. Pergunta, coisas estranhas acontecem comigo no meu corpo, é normal, ou algo está acontecendo comigo? Resposta, seu DNA está em processo de atualização, para colocá-lo em altas vibrações, e às vezes, você sente que não está pronto para isso, mas isso acontece, mesmo que você não queira, porque você escolheu fazer parte disso. Esteja preparado, porque essas atualizações serão feitas, mesmo que você não perceba, e algumas são agradáveis, e outras não. Poderão sentir coisas estranhas em seus corpos, mas serão temporárias. Você pode sentir alguma pressão, em um lado do corpo, mas não pense que está doente. O que acontece são mudanças corporais necessárias. Seja paciente, e não permita que sua mente, influence o processo. As energias já as recebem, há muito tempo. São atualizações, para prepará-los para tudo o que vai acontecer, e como Sananda mencionou em outras ocasiões, estamos enviando-lhes essas energias, para que possam se aclimatar a elas, embora haja pessoas com dificuldade de integrá-las, porque não sabem que as estão recebendo. Você o sente em seu sistema nervoso, em seu coração e em outras áreas, e, à medida que as vibrações continuam a subir, você sentirá isso. Se poderem integrá-los sem problemas, não sentirão diferenças, e não ficarão incomodados. Também as pessoas ficam confusas com este viral, que nada tem a ver com o que lhes foi dito. Não é um viral mortal, mas pode ser difícil, para alguém com um sistema imunológico muito enfraquecido. Portanto, mantenha-se com altas frequências, vibracionais, em amor, paz, harmonia. Todos os seres estão praticando a ascensão, estão praticando ser livres novamente, estão praticando encontrar a verdade, estão praticando coisas diferentes, ascensão, encerrar a programação. Quando você finalmente liberar sua programação, poderá ser livre, para fazer o que quiser, voar, flutuar, mudar de formato, visitar outros lugares, apenas pensando nisso, manifestar o que quiser. Fonte, Misteri. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Legenda Adriana Zanotto